Hey! Olha o tamanho dessas estátuas. Eu tô aqui no templo de Luxor, um templo que foi construído pelo faraó Ramsés II. Diz que foi bem importante, ele ficou 68 anos no poder. Imagina naquela época, o povo morria cedo, né? Foi o que mais ficou no poder. E ele tem vários templos construídos aqui pelo Egito. Todos eles têm essas estatuazinhas dele, eu acho que ele era um pouquinho egocêntrico, e todos têm seis estátuas. Ali dentro do templo, tem ainda uma mesquita e uma igreja. Louco, né? Nossa, isso aqui vale a pena, gente. Se você sonha conhecer o Egito, venha, porque é muito louco. Muito.